O Anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, nós vos rogamos A vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Uma boa noite a todos E a você que nos acompanha Pela Rede Aparecida de Comunicação Através da TV Aparecida e da Rádio Aparecida Sejamos todos muito bem-vindos E bem-vindas para esta celebração Pela qual nós festejamos A conversão de São Paulo Para esta Eucaristia Nós rezamos pelo aniversário de casamento De Roberto Ubaldo de Castro E Almari Terezinha Bertolotti de Castro Também de Célio Fabiano E Nadir Isabel Fabiano Rezamos também com Simone Marcolino Bittencourt E Pércio Fernandes Ferreira E também pelo aniversário de casamento De Vera Lúcia Lopes Monteiro E Jorge Francisco das Chagas Monteiro Unimos-nos a estes aniversariantes de casamento Aos de Natalício Rezando por Salustiana Oining Tramontim Januário Casagrande Paulo Sérgio Aydar Fanny Leigh Rodrigues Celebrando 97 anos de vida E também rezamos pelo natalício De Davi Sodri Meneguci E João Sodri Meneguci Que são irmãos gêmeos Rezamos pelo descanso eterno Sétimo dia De Helenice Maria Vale do Santo Silva Que foi uma das nossas colaboradoras Do Santuário Nacional Eva Reis Carvalho Luciane Dalla Bernardina Arisa Garcia Soares Também rezamos pela Páscoa De Serafim Pedro Fernandes Ana Benedita Conceição Leandro de Paula Fernandes E Creuza Pinheiro Freitas Um ano e um mês de falecimento Rezamos pela saúde e recuperação De Murilo Galvão da Silva Goldoi Unimos-nos a estas intenções Por todas estas Que vocês trazem no íntimo De seus corações Que Deus as conhece muito bem E todas elas apresentamos No altar da vida No altar da esperança Rezamos pelas intenções Deixadas aqui por diversos Romeiros, devotos Através de nossos balcões de atendimento Por você que ligou para nós Através do 0300 210 1210 Colocando a sua intenção Ou através do site A12.com Barra Reze no Santuário Formamos este bonito Corpo litúrgico e orante E na alegria do acolhimento Também saudamos a presença Do nosso Padre Concelebrante Que agora irá se apresentar Padre Joel Marcolino Bittencourt Da Diocese de Tubarão Paróquia Santa Otília Orleans Bem-vindo E na alegria de estarmos Todos reunidos Em torno da mesa da palavra E da Eucaristia Iniciemos a nossa celebração Cantando Quem vive Já não sou eu É Cristo Que vive em mim Palavras Do apóstolo Paulo Palavras de vida Que levam ao céu São Paulo Convertido Converte meu coração São Paulo São Paulo Louvor do Cristo Me leva a salvação São Paulo O convertido Converte meu coração São Paulo Louvor do Cristo Me leva a salvação Se nós morremos com Cristo Com Ele Também viveremos Palavras do apóstolo Paulo Palavras de vida Que levam ao céu São Paulo São Paulo Convertido Converte meu coração São Paulo Louvor do Cristo Me leva a salvação São Paulo São Paulo Louvor do Cristo Me leva a salvação São Paulo Louvor do Cristo Me leva a salvação Em nome do Pai Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor Que encaminha os nossos corações Para o amor de Deus E a constância de Cristo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuni no amor de Cristo Neste momento do ato penitencial Queremos reconhecer Que somos pecadores Que somos limitados Diante da grandeza misericordiosa de Deus Para conosco Deste modo Tendo esta oportunidade Da graça de Deus Sobre cada um de nós Peçamos perdão a Ele Cantando Senhor Que viestes não para condenar Mas para perdoar Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Ó Cristo Que vos alegrais Pelo pecador arrependido Tende piedade de nós Ó Cristo Tende piedade de nós Ó Cristo Tende piedade de nós Senhor Que muito perdoais A quem muito ama Tende piedade de nós Tende piedade de nós Tende piedade de nós Deus 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 Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza Glória a Deus Glória a Deus Nós damos graças Por vossa Senhor Jesus Cristo Filho Só vós Só vós Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Oremos Rezamos uma vez mais Por todas as intenções Apresentadas no início Da nossa celebração Por todas as intenções Que estão no íntimo Do nosso coração Por todas as pessoas Que pedem as nossas orações Por todas as pessoas Vítimas da Covid-19 Bem como Aquelas que estão se curando Desta doença Rezamos por todos os nascituros Por todas as crianças Grávidas Pelo Papa Francisco E por todos os enfermos Ó Deus Que instruístes o mundo inteiro Pela pregação do apóstolo São Paulo Dai-nos ao celebrar hoje Sua conversão Caminhar para vós Seguindo seus exemplos E ser no mundo Testemunhas do Evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Paulo disse ao povo Eu sou judeu Nascido em Tarso da Cilícia Mas fui criado aqui Nesta cidade Como discípulo de Gamaliel Fui instruído em todo o rigor da lei Dos nossos antepassados Tornando-me zeloso Da causa de Deus Como acontece hoje convosco Perseguia até a morte Os que seguiam este caminho Prendendo homens e mulheres E jogando-os na prisão Disso são minhas testemunhas O sumo sacerdote E todo o conselho dos anciãos Eles deram-me cartas de recomendação Para os irmãos de Damasco Fui para lá A fim de prender todos os que encontrassem E trazê-los para Jerusalém A fim de serem castigados Ora, aconteceu que na viagem Estando já perto de Damasco Pelo meio-dia De repente Uma grande luz Que vinha do céu Brilhou ao redor de mim Caí por terra E ouvi uma voz Que me dizia Saulo, Saulo Por que me persegues? Eu perguntei Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu Eu sou o Jesus O Nazareno A quem tu estás perseguindo Meus companheiros Viram a luz Mas não ouviram a voz Que me falava Então perguntei Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu Levanta-te E vai para Damasco Aí te explicarão Tudo o que deves fazer Como eu não podia enxergar Por causa do brilho Daquela luz Cheguei a Damasco Guiado pela mão De meus companheiros Um certo Ananias Homem piedoso E fiel à lei Com boa reputação Junto de todos os judeus Que aí moravam Veio encontrar-me E disse Saulo, meu irmão Recupera a vista No mesmo instante Recuperei a vista E pude vê-lo Ele então me disse O Deus de nossos antepassados Escolheu-te Para conheceres A sua vontade Veres o justo E ouvires A sua própria voz Porque tu serás A sua testemunha Diante de todos os homens Daquilo que viste E ouviste E agora O que estás esperando? Levanta-te Receba o batismo E purifica-te De teus pecados Invocando O nome dele Palavra do Senhor Graças a Deus Ide Por todo o mundo A todos pregai-o Evangelho Evangelho A todos pregai-o Evangelho Pedir por todo o mundo A todos pregai-o Evangelho A todos pregai-o Evangelho Cantai-o Cantai louvores Cantai louvores ao Senhor Cantai louvores ao Senhor Todos agentes Povos todos Festejai-o E de Por todo o mundo A todos pregai-o Evangelho A todos pregai-o Evangelho A todos pregai-o Evangelho A todos pregai-o Evangelho Aleluia 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 Aleluia, eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, sim, disse o Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar por gentileza, aqueles que puderem, aqui na nossa basílica histórica. Que alegria podermos nos reunir nesta noite abençoada, deste 25 de janeiro, que celebramos a conversão de São Paulo. E também rezamos pela cidade de São Paulo, que também celebra o seu aniversário, 468 anos de emancipação. Rezamos por todos os moradores desta grande cidade do nosso país. Pois bem, neste dia, celebrar a conversão de São Paulo, queridos irmãos e irmãs, é celebrarmos a tamanha graça de Deus na nossa vida e na nossa história. Uma graça que transforma e que modifica. Nós, através da primeira leitura, que nós ouvimos dos atos dos apóstolos, nós vimos uma pequena história que próprio Paulo conta para o povo da sua cidade. Então, Paulo, de um grande perseguidor do cristianismo que era, ele se transforma, ele se converte, assim dizendo, a um grande apóstolo de Cristo. Por graça daquele que o chamou, que é Jesus de Nazaré. E da mesma maneira, queridos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora, queridos, que Jesus chamou outrora Paulo, São Paulo, hoje ele continua a nos chamar, a nos transformar, a nos modificar. Então, celebrar também a conversão do apóstolo Paulo, é também celebrar a nossa conversão. Ou seja, a graça que Deus oferece de diariamente, todos os dias, a todo instante, dada a oportunidade de sermos melhores, melhores pessoas, melhores cristãos. E a vida de São Paulo vem mostrar para nós, como Deus age em toda a história, a partir daquele que ele amou e ama, que também é cada um de nós, cristãos batizados. Na primeira leitura, como havia dito anteriormente, dos atos dos apóstolos, São Paulo, então, reúne com a sua comunidade, na sua própria cidade, e começa a falar um pouquinho da sua vida, de como foi perseguidor do cristianismo, de todos os seguidores, daqueles seguidores do Nazareno, como era chamado, aqueles que eram seguidores de Jesus. E Paulo, e na época chamava Saulo, ele era um grande perseguidor, até a morte de muitos cristãos. E muitos cristãos tinham medo de Saulo, porque sua fama violenta era espalhada para toda a vizinhança, e claro, para todos os cristãos. E uma dessas perseguições, que Saulo queria fazer aos cristãos, ele foi a caminho de Damasco, para trazer aqueles que eram seguidores do Nazareno para Jerusalém, e assim continuar a sua violência. E foi uma desse caminho, foi uma dessa caminhada, foi uma dessas caminhadas, que Deus se manifestou para Saulo. Queridos irmãos e irmãs, isso já revela uma perspectiva da revelação de Deus para nós. Deus se revela a nós na caminhada da nossa vida. Então não é parados que Deus nos avisa, não é parados que Deus se manifesta a nós, não. Queridos irmãos, Deus se manifesta no cotidiano, das nossas rotinas, das nossas atividades, é nesse ambiente, é nesse espaço, pelo qual Deus quer falar conosco. Então de que maneira Deus se apresenta? Na maneira de Saulo, a partir da sua história, foi numa dessas caminhadas, que ele fez para Damasco. Uma grande luz, como nós ouvimos na primeira leitura, uma grande luz brilhante, reluzente, veio até ele e ofuscou seus olhos, ele não conseguia enxergar, e uma voz veio a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fica espantado, né? É o Senhor, quem é o Senhor? E Jesus então disse, sou Jesus, o Nazareno, aquele que tu perseguiste. Então, Saulo diz, o que queres que eu faça? E em seguida, Jesus deu a ordem, para ele continuar indo para Damasco, e encontrar lá também Ananias, e rezar por ele. Esse encontro fundante, queridos irmãos e irmãs, desta primeira leitura, da conversão de São Paulo, revela para nós, três características. A primeira, é do reconhecimento, de Jesus para com Saulo, e de Saulo para Jesus. Ambos se reconhecem, e quando se reconhecem, permitem, Saulo no caso, permite a conversão, permite a transformação. Assim, o amadurecimento da nossa fé, também passa pelo reconhecimento de Jesus, na caminhada da nossa vida. Nesse encontro que fazemos, primeira característica, reconhecimento. Uma segunda característica, desta narrativa fundante, que nós ouvimos, da conversão de São Paulo, trata-se também, da conversão. Assim que Saulo, reconheceu Jesus, ele disse, para onde irei? O que queres de mim? A conversão, nos torna obedientes, queridos irmãos e irmãs. e como anda então, a minha obediência, a vontade de Deus? Como anda a minha disposição, para fazer a vontade de Deus? Isso nós vemos em São Paulo, isso nós vemos com a mãe aparecida, com Maria, que sempre nos ensina, a fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Então, primeiro aspecto, reconhecimento. segundo aspecto, a conversão, a obediência. E o terceiro aspecto, é o aspecto da missão, do testemunho. E assim Jesus disse então, para São Paulo, para Saulo na época, como ele se chamava, antes da conversão. Vai para Damasco, ide, depois, testemunhai, a minha vida, a minha fé, a todas as pessoas. Então, à medida que nós fazemos, essa experiência, do reconhecimento, de Jesus na nossa vida, a fazemos a experiência, da conversão cotidiana, nós somos impulsionados, pelo Espírito de Deus, para darmos testemunhas, deste Cristo, deste verdadeiro Deus, do seu amor, onde estivermos, e onde estivermos, atuando, vivendo, como pessoas, e como sociedade. Então, somos chamados, como São Paulo, a dar testemunho, da nossa vida, e da nossa fé. E queridos irmãos e irmãs, hoje, a luz, que outrora, outrora, brilhou para Paulo, para Saulo, continua a brilhar, nos dias de hoje. A voz, que outrora, Saulo ouviu, hoje, continua a ecoar, no nosso meio, através da Sagrada Escritura, que nós ouvimos, através da Santa Missa, que nós participamos, através da Santa Eucaristia, que nós comungamos, e participamos, do Banquete Eucarístico, através, do nosso irmão, de comunidade, que mora, conosco, através, da nossa comunidade, de fé, através, da natureza, obra, da criação, de Deus, que grita, por cuidados, e por zelo, através, de nossos irmãos, necessitados, marginalizados, eis, hoje, a voz, de Jesus, ecoando, no nosso meio, eis, a luz, reluzente, que outrora, atingiu, Saulo, e hoje, continua, a nos atingir, vejam, como nós somos convidados, a constantemente, fazer esse processo, de conversão, somos chamados, então, queridos irmãos e irmãs, a crescer na fé, a dar um passo, a resposta, desse chamado de Deus, por cada um de nós, por isso, São Paulo, nos dias de hoje, ele é, um guia, em tempos, de aprofundamentos, espirituais, e de renovação, para o nosso apostolado cristão, para o nosso, para a nossa vocação batismal, deste modo, somos convidados, como o salmista, nos exorta, ide por todo mundo, e a todos pregai, o Evangelho, a pregação do Evangelho, aqui, como, está, enunciado, o Papa Francisco, é muito claro, para nós, evangelizai, se preciso for, com palavras, então, queridos irmãos e irmãs, vamos testemunhar, o Evangelho, Evangelho, que significa, boa nova, significa esperança, significa amor, por isso, nós cristãos, somos reflexos, desse amor de Deus, que outrora, nos atingiu, e que nos faz, continuar, na sua comunidade, de fé, que nos atinge, constantemente, no caminhada, da nossa vida, como atingiu, de São Paulo, e que continua, hoje, na nossa história, nos atingir, de diversos modos, e de diversas maneiras, e assim, Marcos, hoje, nos ensina, no Evangelho, Jesus, que manifestou, aos onze discípulos, e disse para ele, então, para eles, ide, evangelizai, anunciai, o mundo inteiro, o Evangelho, a toda criatura, Jesus, então, queridos irmãos e irmãs, continua, a nos manifestar, que possamos, estar abertos, acessíveis, a graça de Deus, porque Deus, se revela, a todos aqueles, que se permitem, encontrar-se, com Deus, e uma vez, que Deus, nos chamou, não há nada, que impeça, que a obra aconteça, porque a graça, é muito maior, e vejam bem, Deus, quis contar, com Paulo, para que a sua obra, acontecesse, então, nesse sentido, Deus, quer nos salvar, e quer salvar, a humanidade, contando, com a própria, colaboração, da humanidade, que possamos, viver, ainda mais, o nosso batismo, que possamos, nos permitir, ingressar, numa, perspectiva, constante, de conversão, nós, nunca estaremos, acabados, com Jesus, nós, aprendemos, a ser melhores, a cada dia, e esse, é o grande, diferencial, da comunidade, dos apóstolos, da comunidade, dos discípulos, de Jesus, tendo Maria, como mãe, e aqueles, que caminham, diariamente, em vista, de ser melhor, em vista, da santidade, porque, esse é o nosso chamado, essa é a nossa caminhada, e nós, fazemos isso, todos os dias, todas as horas, através, do nosso, sim generoso, a vontade de Deus, e Maria, nos ensina, então, queridos devotos, a fazer, a vontade do pai, ela, que se desprendeu, de si mesma, para que a obra, da salvação, acontecesse, maravilhas, e ela, se tornassem, instrumentos, de Deus, que possamos, então, com Maria, a sermos, instrumentos, da salvação, de Deus, na humanidade, como São Paulo, se permitiu, e como tantos, santos e santas, de nossa igreja, que são exemplos, de que a força, do evangelho, é que nos move, possa cada vez mais, converter, o nosso coração, e permitir, que sejamos, homens melhores, pessoas melhores, no hoje, da nossa vida, e da nossa história. E pedindo, constantemente, a graça de Deus, sobre cada um de nós, queremos, elevar a Deus, as nossas preces, rezando a prece, da nossa comunidade, na alegria, da fé, em Cristo, e celebrando, a graça, da conversão, de São Paulo, elevemos, nossas súplicas, ao Pai, e digamos, confiantes, Senhor, transformai-nos, todos, Senhor, transformai-nos, tornai, viva, e presente, nossa fé, e nossa esperança, em vós, e em vossa, igreja, peregrina, Senhor, transformai-nos, tornai, fecunda, a ação, missionária, em nossas, comunidades, e em toda, a vossa, igreja, Senhor, transformai-nos, tornai, viva, e eficaz, a ação, dos cristãos, leigos, no meio, do mundo, e no ambiente, em que vivem, e trabalham, Senhor, transformai-nos, tornai, a cidade de São Paulo, um lugar de convivência humana, digna, e onde reine, a solidariedade, e a paz, Senhor, transformai-nos, ó Deus, vós, que nos acolheis, porque nos amais, fazei-nos também, acolhedores, uns dos outros, por Cristo, nosso Senhor, Amém. Momento do nosso ofertório, você que está aqui, no interior, da nossa Basílica Histórica, poderá participar, desse momento, realizando a sua oferenda, nos cofres, que estão espalhados, no interior, espalhados, no interior, da nossa Basílica, e você que nos acompanha, pela TV, e pela rádio Aparecida, também pode participar, desse momento, acessando, a 12.com, barra doação, ou ligando para nós, 0300-210-1210, na alegria, de ofertar, tudo que somos, e temos, cantemos. Ofertamos ao Senhor, o dom do nosso amor, e cuidado com a vida, por isso, convidamos você, que reza conosco, pela Rede Aparecida, que nesse momento, se una, ainda mais, a nossa missão, faça sua doação, pelo QR Code, que está aparecendo, na sua tela, ou acesse, a 12.com, barra doação, e fazemos um convite, aceite o chamado, para ajudar, a missão evangelizadora, da Casa da Mãe, ajude-nos, ligue, 0300-210-1210, e dê o seu sim, para a Nossa Senhora, nosso muito obrigado, por sua generosidade, se chegamos até você, é porque você, cuida da gente. Toma Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la, em fruto e missão, toma Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la, em missão, muitos cachos de uva, se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho, muitos cachos de uva, se tornaram vinho, Toma Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la, em fruto e missão, toma Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la, em missão, Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, seja aceito, por Deus Pai, Todo-Poderoso, receba o Senhor, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória, do seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja, que o vosso Espírito, ó Deus, nos conceda, nesta celebração, a luz da fé, que sempre iluminou, o apóstolo São Paulo, para anunciar, o vosso nome, aos povos, por Cristo, nosso Senhor, Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever, e nossa salvação, na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, e cheio de bondade, Pastor Eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente, pela proteção dos apóstolos, e assim, a Igreja é conduzida, pelos mesmos pastores, que pusestes à sua frente, como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso, por Ele, os anjos celebram vossa grandeza, e os santos proclamam vossa glória, concedem-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, proclamo a vossa glória, Osana, 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 osana nas alturas, 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai em nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Amém. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, com São Paulo e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eventos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, honra e louvor ao Pai, que em Cristo nos salvou. Amém, amém, honra e louvor ao Pai, que em Cristo nos salvou. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas de Deus, digamos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis carir em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou o perigo, nem os erros do meu irmão. Nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição. Nem angústia, a dor, a fome. Nem a tribulação, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem será? Quem será contra nós? Quem serão contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso, vivo da fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, oremos. Que esta comunhão Senhor nosso Deus alimente em nós o ardor da caridade que inflamava o apóstolo São Paulo em sua solicitude por todas as igrejas, por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje dia de terça-feira, dia dedicado a benção da vida, então queremos rezar e dar a benção para todas as mamães grávidas e por todas as grávidas que conhecemos, então neste momento convido você a lembrar, a recordar de alguma pessoa conhecida que está grávida ou que deseja ficar grávida, queremos rezar a Mãe de Deus por intercessão da Mãe Aparecida. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendigamos ao Senhor, fonte de toda vida e salvação. Bendito seja Deus para sempre. Oremos, ó Deus, fonte e origem de toda vida, protegei as mamães grávidas, confirmai-lhes a fé e fortalecei-as na esperança. Conservai a vida destas crianças que estão sendo geradas, dá-lhes a saúde e a paz e que as mamães, alcançando o nascimento de seus filhinhos, vos rendam graças e a Virgem Maria, Mãe de Cristo, vos guarde e vos proteja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós queremos voltar os nossos olhares para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, estendendo os nossos braços, queremos nos consagrar a Mãe de Deus, para que também possamos fazer a vontade de Deus, como ela se enfez, como São Paulo, e assim nos dias de hoje, viver a nossa fé no Cristo ressuscitado. Nos consagremos a Mãe de Deus. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos ouve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Abençoai-me, ó Mãe querida, nossa Senhora aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, nossa Senhora aparecida. Muito obrigado pela presença, pela participação, nesse momento abençoado de graça e luz na nossa vida. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam pela TV Aparecida, pela rádio Aparecida. Continue sintonizado em nossa alegre programação, porque afinal é bom estar onde a Mãe está. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, por intercessão do apóstolo São Paulo, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. E os braços lá para cima, bem bonito. Viva Nossa Senhora aparecida! Viva Nossa Mãe Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Apóstolo Paulo! Viva Jesus Cristo! Boa noite a todos, cantemos. E de por todo o universo o meu reino anunciar, Dizei a todos os povos que eu vim pra salvar, Quero que todos conheçam a luz da terra,